Opa, beleza, morceiros, morceiros do nosso League of Shadows, sejam bem-vindos aqui ao nosso GTA, terminando né, aquelas missões do Lamar, não sei quantas são, mas já estamos na quinta, e essa missão é feita só de duas pessoas, então eu tô aqui com o Assassin, fala aí véi! Fala aí moço, tudo beleza? Aqui é o Assassin, galera, e aí? Galera, você tá vendo esse zumbi? Você tá vendo que ele tá apontando um dedo pro Assassin? Sabe o que ele tá dizendo? Ele tá dizendo assim ó, eu morri, foi tudo culpa do Assassin! O louco, cara, achei que eu ia falar outra coisa, mas tudo bem! É, ou então, o Assassin tem piru pequeno, mano! É ruim, olha quem tem piru pequeno aqui, moço! Meu Deus, vou entrar na piscina! Galera, vamos nessa, começar o serviço aqui agora, véi! Galera, tá tudo atirando na gente, mano, eu vou morrer! Tá atirando em tudo só, moço! Ai, ai, não, gente, não, eu morri! Morrei, meu! Então é isso aí, galera, vamos pro serviço logo de uma vez, véi! Vai ter as goldudas! Ô, aqui é o bairro pesado, é, mano! É, moço, caraca, tu deu um tiro às cegas aqui, todo mundo veio pra cima! Então! Vamos lá, galera! Missão Inveja Lowrider, nem rolou animação, véi, eu achei que ia rolar... É, moço! Tá, vamos ver! Mano, eu vou ficar até com a pistônia nova aqui! Tá, vamos morrer aqui! Bom, então eu tenho que ir até a escada... Quem é? Então a gente tem que matar geral e roubar os carros deles, é isso? Não entendi! É, basicamente! Vá até a entrada dos fundos! É a minha aqui! Tá, a minha é a escada! Chega o voodoo e elimina os guardas! Ah, a gente tem que chegar de fininho! A gente tem que chegar de fininho! Ah, é furtivo, é furtivo, exatamente! É! Ô, Nelson, eu vou com a pistolinha aqui... Ok! Cadê, cara? Ó, dê cobertura ao seu parceiro! Quem é meu parceiro? É você, né? Sou eu! Beleza! Ó, tu tá me vendo aqui? Eu tô aqui embaixo, na direita! Eu tô vendo pelo mapa, mas eu não consigo te ver! Tá! Eu vou ver o cara que tá fumando aqui, vou matar ele... Já era! Ah, é furtivo, então! É, é furtivo! Ah, cara, peraí! Ah, velho, minha sniper tem silenciador, maravilha! Boa! Ainda bem que tem, né, moço? Que se não tivesse... Ó, vamos lá! Tô aqui do teu lado! Beleza! Ó! Ó, tô levando... Caramba, mas não dá pra eu ser furtivo aqui e dar um tiro de sniper furtivo de jeito nenhum! Não, relaxa, relaxa! Ó, tem que ver onde eles tão olhando, tá ligado? Tá conseguindo ver no mapa pra onde eles tão vendo? Tô, tô conseguindo! Se eles não estiverem se vendo, tu pode matar eles, tá ligado? Mas... Vou ficar aqui atrás do carro... Que fica... Eu tenho uma visão melhor da galera! Peraí, rápido! Deixa eu te dar um tiro na minha arma! É... Eu tenho um tempo de... De reload! Sim! Ó, monta! Olha aqui na direita! Tem um cara de branco e um de roxo, você tá vendo? Tô falando um com o outro! Sim, sim! Quando o de branco virar, vou meter bala no do roxo! Pode mirar no de branco que eu mato roxo! Fala já que eu atiro! Então, 3, 2, 1... Já! Boa! Aí sim, mano! Ó, do carro ali então, que tá mexendo no pneu! Eu atiro o cara que tá no pneu! Calma aí, onde, onde, onde? No carro laranja? Não, no carro azul! Azul? É, tem um... Ah, tá, 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 tá! Tu mato... Tu mato do pneu? Eu atiro que tá no pneu! Tá certo, calma aí! Vai! 3, 2, 1... Já! Boa! Tá! Ô, Nessa, no... Calma aí, vou me movimentar aqui de novo! Ah, peraí, peraí! Tem um cara... Tem um cara dentro... Ó! No carro laranja! Atira no cara que tá... Tirando foto e eu atiro no cara que tá dentro do carro! Tá certo! Ó! Pode ir? Pode! Não, peraí! Pode falar! Deixa ele parar o carro! Aí, vai! 3, 2, 1... Vai! Boa! Os caras tinham me visto que eu... Que eu dei dois tiros aqui... Só que eu consegui matar! Pô! Aí não, né, mano? Você atirou nos outros lá, tinha três, véi! Você porquê? Não, mano! É que eu tava com uma... Eu vou trocar a pistola! Eu tava com uma pistola semi-automática! Ela deu dois tiros! Ela matou o cara e atirou no cara de trás! Eu tiro tudo com o pedaçaço, mano! Pô! Vai de novo, então! Porcaria! Tava aí tudo bem! Gatilho foi nervoso, moço! Gatilho foi nervoso! Febre do cano longo! Vamos lá! Bom, galera! Tamo aqui de novo! Dessa vez nós vai dar tudo certinho! Vamos lá! Ó, tá o branquinho passando! Você tá onde, Sastra? Eu tô em frente ao roxo, cara! Tô vendo! De frente ao roxo? Tô no carrinho verde aqui embaixo! Ah, bom! Você falou roxo? Não, roxo é o cara! Descarta! Ó! Beleza, ó! Eu vou pegar o carinho de branco, hein! Tô mirando no de roxo, já! No três? Três! Três! Boa! Boa! Bom, o cara agora que tá no pneu! Calma aí, calma aí, calma aí! Tô chegando lá! Bora! No três? Três! Três! Show! Boa! Agora eu pego o cara que tá na câmera! Não, na câmera não! O carro! O carro? Tá, calma aí! Vai, pode ir! No três! Foi! Nossa! O cara morreu com um tiro no braço! Aquele cara se mexe muito, mano! Deixa eu ver... É legal! Como é que tá as coisas aqui... Deixa eu movimentar um pouco mais aqui... Ó! Aqueles dois ali, ó! Eu mirando de branco! Tá! Tô pronto! Pode ir! Três! Boa! Ó, tem um carro aqui, tem um carro aqui! Acabou de chegar! Tá! Boa! Matei! Isso aí! Tá, tem mais alguém? Acho que não! Acho que não, acabou! Calma, eu vou me movimentar aqui devagar! Voindo de carro em carro! Aí ele falou que tinha que pegar os carros, não? Tem que pegar o Voodoo! Tá ali atrás! Aí, aqui tá... É, então pega o Voodoo, vai! Aí, deixa eu ver aqui... Aqui tá pedindo... É, parece que não tem mais ninguém, não, cara! Deixa eu só... Só falta aparecer um monte aqui, né? É, tá, é... Ai, ai! O que que eu fiz? Equipe terrestre que eu perdi, moço! Ah, destruiu o Voodoo! Tá certo! Caraca! Eu só tenho que destruir! Que susto, mano! O jogo aqui pareceu que ia zoar tudo! Cadê? Cadê, moço? Ó, tá aqui uma C4 aqui! Beleza! Vou sair de perto! Ó, só você tava ali, galera, ó! Vamos lá! Eu tava aqui, moço! Ó, pega essa visão aí, monta! Ai! Porcaria, não vi! Ah! Agora a gente vai ser atacado, monta! Puts, mano! Vou precisar da tua ajuda aqui, moço! Tá! Putz, mas aqui onde eu... Vai! Tem cara cercando aqui pela esquerda, cara! Tenta pegar os da esquerda! Tá! Pra esquerda, né? Beleza! Pra sua esquerda, vai lá! Deixa que eu pego esses daqui! Ok! Tranquilo! Olha, velho! Esses daqui não morrem de primeira, não, velho! Tá legal! Calma! Ok, show! Ai! Ok! Na cara! Boa! Esvaziei aqui! Ah, bosta! Vamos, monta! Desce aqui, mano! Pega o carro! Vem cá! Peraí que eu tava carregando! Ó, peraí! Tem mais dois! Tem mais um aqui, ó! Não, a gente pode ir sem os caras! É? Sem matar! Então fechou! Pula aqui, moço! Vou lá! Vai! Boa! Vamos ver! Só faltam uns 20 carros aqui agora! Vamos, que bom, moço! Dei tudo certo! Oi! Sai! Ai! Ai! Boa! Bora! Tá pulando bem aí! Ai, the motherfucker! Sim! Ó, vou pegar o colete balístico, mano! Show! Eu vou dando um jeito aqui nos tretosos aqui de estar indo atrás da gente! Calma, eu passei um pouquinho do ponto e eu vou virar aqui! Tá! Bora! Na hora que tiver, bom aqui... Foda que você não mantém o carro! É porque tá cheio de curva, né? É, tá cheio de curva, moço! Ó, agora vai ter um retão! O problema é que tem NPC, né? Mas, ó, tô reto! Ok! Vou virar uma curva agora, hein? Beleza! Bora! Tranquilos! Outra curva! Não, vou reto, vou reto! Tá reto? Pode jogar! Vou virar agora! Não, mano, eu não vou virar, né? Então eu não vou jogá-lo! Ó, vou virar aqui à esquerda! Ok! Ó, vai! Os caras tão alcançando, mano! Vamos lá, moço! Vamos meter o pé, então! Tô andando devagar por causa do C4! Não, não! Pode ir embora, que a gente já distanciou dos caras, velho! Pode correr, mano! Pisa aí! Beleza, mano! Vou até pulando, ó! Ó, mas nem precisa mais jogar C4! Chegou! O cara tá pulando com o carro, mano! Bora, moço! Uhul! Opa! Isso! Ô, caraca! Nossa, quase que dá ruim, hein? Nossa! Os caras tão fechando agora, rapaz! É, mano! Ai, saco! Saco! Calma, calma! Ô, caraca! O que que aconteceu? Eu não apertei pra explodir essa porcaria desse carro, velho! Eu acho que... A não ser que o cara atirou na bomba, mano! Nossa, mas o cara tem que ser muito... Não, eu não apertei, galera! Eu sei que eu errei a C4, ela caiu no chão, e aí eu não atirei, eu não acionei ela! Pode ter acontecido, o cara pode ter atirado! Puts, mano! Pode ter atirado na C4, mas aí a mira do cara foi... Vamos de novo, vai lá! Vamos lá! Eu acho que a gente vai voltar já com o carro dessa vez! Tomara! E, pô, só você fica no zigue-zague do peru, mano! É a pista, moço! Não, vem aí, velho! Eu vi que você tava no retão, velho! Vem aí, velho! Vamos ver! Ó, já foi! Vamos pro carro, vamos pro carro! Ah, já foi nada! Olha o tanto de james! Olha o tanto aí, mano! Vai, cuida dos caras aí! Eita! Legal, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu vou esvaziar em volta do carro, a gente corre, mano! Beleza! Ok! Ah, velho! Os caras levam um tiro de sniper e levanta, mano! É, eles têm coletizão aí no máximo, moço! Pô, o assassino, ele sempre atira no cara que eu vou atirar, velho! Vamos lá! Esse lado é meu, moço! Ó, tem um cara pertinho do carro, hein! Tá! Ok! Ok, vai! Vai, moço! Vem cá! Boa! Entra aí, entra aí! Tem uns caras ali, mano! Vai, 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 vai! Bora! Tô apertando a L2 pra mirar e atirar, moço! Acelera, mano! Acelera! Bora, mano! Bora, mano! Acelera! Bora, moço! Tô virando aqui assim, ó! Ok! Eita, porra! Nossa, atropelou o cara bonito ali agora, grilou! Nossa, comigo o cara foi que nem um poste, tá ligado? Eu bati e rodei o carro! Mano! Oi! Ai, assa! Bora! Ok! Eu vou puxar aqui o colete, hein! A bosta! E se consegue também! Não, é! Bora! Inventário, colete... Pronto! Ó, tomou um retão aqui, hein! Beleza! Bom, bom que você distanciou bem dos caras agora, velho! Aquela hora você tava bem perto! Agora... Agora o bagulho vai ficar doido! Ih, tem gente vindo! Ó, calma! Esse carro preto tá aqui na frente, hein! Tá! Vai, sai, sai, sai! Ai! Ai, ele pensou! Nossa, que cagado! Vai! Vamos lá! Ok! Opa, ninguém viu! Tchau! Ah, essa parte bacana nos caras, velho! Desvia! Eu tento, moço! Ele deu ré! Vamos lá! Nossa, tem outro lá na frente, velho! Opa! Ah, boa! Isso aí! Vamos lá! Coloquei mais um colete, vamos que vamos, moço! Não tem mina! Ah, tem mina de aproximação, velho! Que delícia! Mete aí, mete aí, chão, moço! Joguei! Vamos lá! Nossa, essa vai pro meio da... Da calçada! Difícil demais! É, mano! Olha lá, tá vendo? A de aproximação não ficou! A questão é fugir e deu certo, tá certo? Então não reclama! Fechou! Não demorou! Vai, põe aí! Põe o carrinho no buraco! Põe o louco! Ó, conseguimos, hein! Isso aí! Vamos ver se vai... Rola uma animation! Ó, a gente nubou, hein, mano! Isso é louco! A gente nubou nas primeiras, cara! Caraca! Acho que aqui a gente mandou bem! A gente tá glavando! A gente tá glavando de noite, mano! Aí dá o desconto! Olha ali! É, moço! Missão concluída! Vamos ver quanto que vai dar! Acho que vai dar pouco! Olha lá! Põe o louco! É, foi uma missão meio bosta! Pô, cadê o Lamar? Vai ficar só no telefone, velho? Vamo ver! Aí! O povo sempre tira o meu emblema! O bom é que você continua, né? Olha os nossos carros! O meu tá aqui ainda! Pô, mano! Da hora, velho! Bom! O Lamar... Trabalho comunitário... Ah, não! Tô viajando! Tava de ir em carros detonados! Ou vocês estão zoando com a minha cara! Não fodam os seus carros! Que que é isso, mano? Vai xingar, não! Vamo ver se o Lamar vai ligar de novo, né? Vamo ver, vamo ver! Porque eu acho que essa aqui não foi a última missão, não! Vamo ver! Vou tocar aqui... Dom, dom! Dom, dom! Dom, dom! Não, 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 não! É, acho que o Lamar não vai ligar, não! Então, galera! Vai despedindo! Ah, músico do Assassin, mano! É, músico! Música funerária, rapaz! Você é louco! Então, galera! Vamo lá! Despeça da galera aí, Assassin! É isso aí, pessoal! Muito obrigado a todos que assistiram! Se curtiram, não esqueçam de deixar o like se for ser favorito e de se inscrever! Eu louco, inscrever não, que vocês já estão inscritos! Mas, quem for novo aí, é nóis! Exatamente, mano! E, galera! Essa missãozinha a gente dubou, tá bem de noite, então a gente tá bem cansado! Mas... Tá... Tá da hora! Valeu, galera! Se você gostou... Ó, o Lamar tá ligando! Tem missão 6! Opa! 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 Eita! Eita! Ok! Então, a missãozinha nova do Lamar. Enquanto eu vou finalizando, galera, eu quero ver quantas pessoas é necessário pra fazer essa delícia, beleza? Então, cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Tá aqui. Então, vamo lá! Tá bem pertinho, então, galera, coloca no comentário aí, cês nubaram, mas cês são lindos, entendeu? Por favor, mano, tá de noite. Eu vou jantar ainda, velho, tô varado de fome, fiz duas horas de live, mas tá da hora. E espero que a próxima missão tenha mais players, porque aí a gente consegue trazer o Vector e o Mets também, mano. Pois é, amor. Onde é que cê tá, Sass? Vamos lá, pra mim cê tava parado aqui, mano. Pô, ô, que abogado. Vamos chegar lá logo, vamo lá. Vamo ver quantas pessoas tem. Aí, galera, show de bola! Vamo ver quantas pessoas. Ah, mais duas pessoas. Então, devo fazer com a Sass, o Mets ou, então, o Vector, né? Quem tiver disponível pra mim, que eu quero lhe usar. Tô louco! Beleza? Então, Mets ou a Sass, valeu demais, tamo junto. Forte abraço. Oi, meu Deus! Caramba! Valeu, moça, é isso aí. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pegou louco. Pegou o zumbi dando tchau pra ti, pelo menos? Não, eu vi ele tudo culpa da Sass. Valeu, galera. Forte abraço, fica na paz, fala de mim e seus amigos, porque I'm fucking Batman. E fala de nós, porque... We are League of Shadows. Valeu! Nossa, cagão. Sai! Cagão! 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 Morri! 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 Morri!